E você deu ouvido a língua do bobo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser votar pra mim amar de novo A gente zera tudo, vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que na sua história eu vi você é vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Agora o meu empresário está bom, rapaz, tamo junto É show, papai Meu parceiro Clédio, só vaqueiro, rapaz, estourar E você deu ouvido a língua do bobo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser botar pra mim amar de novo A gente zera tudo, vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu vi você é vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Em nome de JSS Segurança Meu parceiro Zé Augusto, tamo junto, papai Alô, meu vaqueirama, repertório novo José Henrique Vaqueiro, o pipoco das vaquejadas E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os mães já nasceram E desceu na sua revolta Pra cuxir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, e os mães já nasceram E desceu na sua revolta Pra cuxir meu paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Alô, zão pro meu parceiro, pavo vaqueiro Cabo vai estourado Tamo junto E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os mães já nasceram E desceu na sua revolta Pra cuxir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os mães já nasceram E desceu na sua revolta Pra cuxir meu paredão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão Meu parceiro Luciano Mendes, gravando ao vivo Pipira não dá fé Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema, qual é? Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher respeita e me mansou E a rapariga tchê-tchê-tchê Olha que minha mulher respeita e me mansou E a rapariga tchê-tchê-tchê É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Bora meu parceiro rando, rapaz, tamo junto e misturado Olha só ali Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher respeita e minha irmã sufa E a rapariga tchê, 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 tchê Olha que minha mulher respeita e minha irmã sufa E a rapariga tchê, tchê, tchê É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Olha a pesada Alô Alô O vaqueiro que sabe falar de amor no ré Eu era morador do sertão, marca de calor da mão lá do interior E mais tu mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma instrutora dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, fila do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o matuto se apaixonou Alô Uma morena da cidade, fila do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, fila do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Repertar um novo, papai Repertar um novo, doce, rique, vaqueiro O pipoco das vaquejadas A lozinha para minha mãe, para minha irmã Tamo junto A morena com seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente E dispensou esse vaqueiro Mas se fez bem diferente Olha, passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Olha, passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel, olha, fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando A morena com seus cabelos longos A morena com seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente E dispensou esse vaqueiro Mas se fez tão diferente Olha, passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Olha, passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava numa terra fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Chama na pressão, olha o vaqueiro estourado Grava aí meu parceiro Luciano Mendes Morante Rodrigo, agroferrado Estourou! Porra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredão tocando e nós batando pra torar Porra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredão tocando e nós batando pra torar Ero, 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 povo gostei do piseiro Ero, 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 povo gostei do piseiro Ero, 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 povo gostei do piseiro Poeira levantando e os pretos desanteiros Ero, 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 povo gostei do piseiro Ero, 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 povo gostei do piseiro Ero, 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 povo gostei do piseiro Poeira levantando e os pretos desanteiros Chega pra cá meu cantor Luciano Mendes Estourado E forra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós batando pra torar E forra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós batando pra torar Ero, 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 povo gostei do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantel Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito José Henrique Vaqueiro Tamo junto papai Ei, ei, ei O senhor Nendes, José Henrique Vaqueiro Uma fome, meu filho Olha o vaqueiro que sabe falar de amor Isso é José Henrique Vaqueiro, o pipoca, saquejado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive e deslubrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive e deslubrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, mas não sendo quebrada Mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mas não sendo quebrada E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive e deslubrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive e deslubrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho, pele da cor do pecado Alô, sou meu parceiro Alas, rapaz, essa é pra você Bora, meu parceiro Irã, Clube Cocas, vá Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive e deslubrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive e deslubrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, menos sendo quebrado E mora de mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita, menos sendo quebrado E mora de mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Grava no estudo meu cantão o Luciano Luiz Tamo junto, rapaz, estourou Meu patrão que vira seu nome da fé Alô, tio Rodrigo do Cerrado Rapaz, patrão, senador do vaqueiro Tamo junto e misturado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Alô, meu parceiro Zezio Mix Seu nome da fera acaba vai estourar Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Segue o Vaquer lá nas redes sociais, no Youtube No suamusica.com Estourou papai José Henrique Vaqueiro O pipoco das vaquejadas Reperta no novo, rapaz O vaqueiro que sabe falar de amor Tá estourado Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Libera ela Foram meu parceiro Wallace e Paulo Vaqueiro Tamo junto, papai Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falam que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Libera ela Olha meu cumpadre, o Elson Os peito, porra Tamo junto, não é? Olha meu cumpadre, o Juan Diego Seixas Tamo junto, misturado Patrocinador oficial do Raquel Falando de amor Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu neve E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu neve E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então, pra que tu se enganar? Olha meu parceiro Hélio e Zé Augusto Segurança Tamo junto, meu patrão Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu neve E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu neve E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tão pra que tu se engana Em nome do meu parceiro Luciano Hendes Travando ao vinho Em nome do meu parceiro Vai que lá no seu música Estourou, papai Repertar o novo papai Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Alôzão pro meu pai Empresário raqueiro Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Em nome do meu cantor, Luciano Mendes, gravando ao vivo. Bota o sentimento. José Henrique Vaqueiro. O Pipoco das Vaquejadas.